O governo federal criou um grupo interministerial e vai liberar 150 milhões de reais para combater a violência nas escolas. As ações são uma resposta ao assassinato de quatro crianças numa creche de Blumenau, em Santa Catarina, nesta quarta-feira. O governo federal vai liberar cerca de 150 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para o fortalecimento das rondas escolares em todo o país. Além disso, o dinheiro também vai para o reforço imediato do monitoramento da Deep Web, uma parte restrita da internet, onde conteúdos são trocados de forma anônima e protegida. Com isto, nós vamos fortalecer esse trabalho de policiamento ou das guardas municipais. Além disso, eu estou constituindo na nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública um grupo emergencial de monitoramento daquilo que é chamado de Deep Web, Dark Web, porque nós estamos vendo, nesse instante, no país, uma ideia de pânico. O decreto do governo também estabelece ações imediatas contra a violência nas escolas e cria um grupo de trabalho interministerial para avaliar medidas de longo prazo que evitem ataques recorrentes. Fique imaginando até que ponto nós chegamos na nossa sociedade, a violência, a intolerância. Esse decreto, criando esse grupo de trabalho, possamos ouvir os secretários de educação, ouvir os prefeitos, ouvir os especialistas, e a gente poder construir políticas de prevenção à violência nas escolas, políticas que possam garantir não só prevenção, mas ações imediatas e concretas em relação à violência nas escolas. As medidas fazem parte da resposta aos recentes ataques a escolas no Brasil. Na manhã desta quarta-feira, um homem de 25 anos invadiu uma creche em Blumenau, Santa Catarina, e assassinou quatro crianças com idades entre 4 e 7 anos. Outras cinco crianças ficaram feridas, uma delas em estado grave. Não tem palavra para consolar a família. Quem já perdeu parentes sabe que não existe palavra. Mas eu acho que era importante um gesto nosso, de pé, fazer um minuto de silêncio em homenagem aos familiares, sabe, dessas crianças que foram vítimas dessa barbaridade.